Olá simmers, bem vindos ao meu canal. Hoje a minha rotina foi um pouquinho diferente, mas no final foi bem agradável. Então acompanha-me, irei mostrar como o meu dia foi hoje. Não tomei o banho a estas horas, fiquei no telefone enviando mensagem à Vitória, que eu tinha combinado com ela para me acompanhar à clínica. Estava me sentindo um pouquinho mal depois do fashion show, então hoje eu decidi ficar em casa mesmo, só para tratar deste assunto. É, estou com enjoo, praticamente. Ontem a noite toda também foi assim. Tchau, tchau. O cheiro do perfume está me enjoando de uma forma. Liguei novamente para a Vitória para saber por que ela está demorando assim tanto. Liguei a mensagem para o Mateus para dizer a ele que estava me sentindo mal. E o enjoo continuava praticamente a toda hora. E fiquei com fome, não é? Praticamente eu estava comendo quase tudo. Aí depois decidi sentar, me acalmar um pouco, relaxar, enquanto aguardava pela Vitória. Pensei que ela já estivesse lá fora. Normalmente sou muito ansiosa, então regressei para tentar relaxar mais um pouco e aguardar. Oba, felizmente ela chegou. Que bom. Bem-vindo, bem-vindo, amiga. Estamos atrasadas. E aí decidimos ir direitamente ao hospital. Precisava de fazer uma consulta. Não estava nada bem. Aí estávamos a pensar quem iria conduzir. Claro, a Vitória é que conduziu. Chegamos ao hospital. E logo decidi falar com a médica. Enquanto a Vitória foi para tentar colocar o meu nome no sistema. E aí fui chamada para a sala do exame. E não estava me aguentando. Hoje, eu vi um dia. E aí, eu vi. Decidimos então regressar para casa. enquanto aguardava pelos resultados sentamos para bater um papo depois acompanha a vitória para embaixo e a médica acabou de chegar para dar então o resultado na manhã seguinte não consegui continuar com a minha rotina da manhã aí então a minha instrutora de yoga veio até o meu condomínio para mandar aula de yoga tivemos 30 minutos de aula eu praticamente me sinto muito melhor hoje e aí 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 depois a médica depois a médica depois a médica regressou novamente para verificar se estou bem melhor que ontem e eu informei agora que estava a me sentir melhor e aí eu fui para casa e logo já comecei a sentir e aí 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 e continuava com muita fome e aí 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 eu comeiro cupcake em frente da casa da minha vizinha Bruna l yont� e aí e aí e aí e aí e aí Ainda não somos assim tão amigas, ela é nova no condomínio, mas é muito simpática, eu pedi tela subir para me ajudar a fazer uma gravação, para informar aos meus seguidores que estou esperando o bebê. Eu senti que alegria. Mais tarde eu pedi para o Matheus vencer comigo, almoçar, porque eu precisava de contar para ele que ele seria papai, né? E eu gostaria de ver a reação dele. E como sempre, muito romântica. Ele ficou muito feliz. Adorei a reação dele. E foi assim o meu dia. Muito obrigada por assistirem o vídeo. Espero que gostaram. Tchau!